Estamos de volta e você pode mandar sua mensagem, aquele vídeo que você pegou, que você flagrou e mantém contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 24 horas por dia, 7 dias na semana. É só manter contato pelo 981 16 35 29. Mas agora, para o que você está fazendo e preste atenção, porque nós vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício que vale a pena. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções, com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo que você ouviu. Com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar aí cortando cebola, cortando tomate, pepino, aquelas coisas todas, né? Você é uma daquelas aí que gosta de botar tempero, mas também gosta de colocar aquela em seu toque especial e não abre mão aí dos temperos tradicionais, então não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos também. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores. E olha só o sabor de hoje. Feijão, pra dar aquele gostinho especial saboroso do seu feijão. São 11 sabores e você pode variar e pode repetir. E olha só, gente, me dá o horário aí, diretor. 11 horas e 46 minutos. Você que tá aí do outro lado, tá aqui os nossos kits Sazon. Toda semana você manda a sua foto, né? Bem criativa, colocando o Sazon na sua rotina e colocando o Sazon aí nas suas refeições. Faz a foto e manda pra gente. A ganhadora dessa semana é a Erika Carolina da Costa, que colocou, mandou a foto dela e ainda mandou com uma frase. Aqui em casa, todos gostam de Sazon. Coloca a foto dela aí. Vamos ver a foto dela. Eita, os curuminhos tudo ali, olha. Todos, um Sazon, uma fileira de Sazon pra cada um. Tá ótimo. Eu vejo ali, ali tem Sazon arroz, acho que tem Sazon carne, Sazon frango e só Deus sabe o outro que eu não tô enxergando, minha gente. Aqui o negócio tá longe. Mas tá aí a foto da Ana Caroline Castro. Botou os filhos todinho dizendo aí, todos dizendo que gostam de Sazon e é a ganhadora da semana. Ana Caroline tem que vir aqui na segunda-feira, no horário do programa, se quiser. Você não pode vir a qualquer hora pra receber o seu kit Sazon, que a gente tá aqui esperando você pra poder entregar. E pra você que ainda não ganhou, manda a sua foto pro telefone 993-29-6085. Assim como a Ana Carolina fez, fazendo uma posezinha. Coloca os filhos pra fazer uma pose com a família toda, pra mostrar que todo mundo tem muito amor e tem muita cor aí na sua casa, viu? Vai ganhar um kit no final do mês, solta o fogão, coloca esse fogão aí, olha só, um fogão zerinho, zero bala, tá minha gente? Pra você que participa aí durante todo o mês de março, no final do mês de março, vai ganhar esse super fogão aí. Você que consome Sazon, que gosta de dar cor e sabor aos alimentos aí com Sazon e participando da nossa promoção pelo telefone 993-29-6085. Vai mandar a foto e a foto mais criativa do mês vai levar o fogão, que leva também o kit, viu? Dado o recado, não esquece de mandar a foto Sazon, tem cor e sabor, viu? E tem 11 sabores. Amaral, vai contigo. Bacana, Marcela, mas gostei desse fogão aí. Diretor, como é que tá o fogão lá da sua casa, hein? Novinho também, zero quilômetro, diretor. Como é que tá lá? Eu vou dar uma olhada lá no meu fogão pra ver como é que tá o odômetro dele, como é que tá o negócio lá que é pra... né? Mas isso é fundamental, diretor. Fiquei de olho nesse fogão aí, bonitinho, rapaz. Cabe que é uma beleza lá na minha cozinha. Olha aí. Olha aí, Ricardinho, pra você também. Eu acho que dá na altura lá, não dá, Ricardinho? Não! Show de bola. Deixa eu mandar um abraço muito especial. Um beijo de toda a equipe do programa agora pra Thaís Gama, nossa companheira de batalha lá da equipe do Agora Impresso. Thaís, que não perde um programa agora, é claro, quando está na redação, porque a maior parte do tempo ela passa na rua, meu amigo. Operária da notícia genuína, Thaís. Beijo especial de toda a equipe do programa agora. Aliás, Thaís, deixa eu te falar uma coisa. Vou mandar pra você CD especial do Rabo de Vaca, que eu sei que você gosta. Tá aqui na mão, já separei pra você. Daqui a pouco meu amigo Jardel vai autografar. E quem vai levar pra você vai ser o Juscelio. Juscelio, vem cá, Juscelio. Pega aqui. Tua missão é levar esse CD autografado, depois passa ali com o Jardel já pra ele autografar, bacana, pra nossa querida Thaís. Ela é ou não é fã do Rabo de Vaca? É, muito fã. Muito fã. Eu conto a alô já tá. É. Então você já entrega pra ela. Você sabe que eu não tô indo pra externo, então, deixa eu fazer lá essa ponte da... É? Deixa eu entrego. Então faz o seguinte, tu leva esse aqui pra Thaís e tu já leva um outro que eu já vou separar ali pro Arley. Os dois autografados. Dedicatória do meu amigo Jardel e da Carol. Beleza. Pode ser? O Arley é mais difícil encontrá-lo agora, mas eu vou localizá-lo. Não, eu garanto isso. Você localiza mesmo. Quando você quer localizar, rapaz, não demora não. Valeu, Juscelia. Thaísinho, abraço. Toda a equipe do Agora Impresso. Obrigado pela audiência pessoal que tá na redação do Amazonas em Tempo também. Obrigado pela audiência de todos os dias. São 11 horas e 50 minutos. Você de Parintins. Obrigado por sintonizar o SBT Canal 20 em Parintins daqui a pouco. Tem agora Parintins ao vivo com o nosso companheiro Tadeu de Souza. Tadeu de Souza levando as principais informações aí da ilha pra você que nos acompanha. Aliás, informações como essa que nós vamos trazer agora sobre a reconstituição. A reconstituição do acidente que matou uma pessoa na última terça-feira em Parintins. Está sendo investigado esse acidente e infelizmente tirou a vida de um trabalhador. E a gente acompanha os detalhes na tela na reportagem de Tadeu de Souza. Solta aí, diretor. A Marinha do Brasil realizou em Parintins a reconstituição do acidente naval que matou o Sr. Ismael Gonçalves, 78 anos, na noite da última terça-feira. O agente da Capitania dos Portos, capitão de corveta Giovanni Andrade, acompanhou o trabalho dos peritos. Agora a Marinha já instaurou um inquérito para apurar as causas determinantes do acidente. Tendo em vista que, a princípio, nenhum dos dois eram habilitados. Agora a gente vai apurar a determinação. Além do inquérito administrativo naval que foi instaurado pela agência da Capitania dos Portos aqui em Parintins, a Polícia Civil abriu um inquérito criminal para apurar as responsabilidades no caso da morte do funcionário aposentado da Cefaz, Ismael Gonçalves. Segundo a Marinha, este é o primeiro acidente naval com vítima fatal em 2015. No ano passado, a agência da Capitania de Parintins contabilizou quatro mortes causadas pela colisão de voadeiras com pequenas embarcações. O comandante Giovanni mostra no mapa o local onde aconteceu o acidente. A vítima retornava para Parintins numa pequena embarcação, conhecida como Bajara, de propriedade do Sr. Aldenor Gonçalves Gomes, quando a mesma, numa curva do rio, chocou-se com a lancha conduzida pelo Sr. Jamildo Medeiros Sena. Olha que situação, né? Cristiano, eu queria comentar isso aqui, porque é muito sério. E aí, quando a gente fala de um acidente como esse, esse tipo de situação, esse tipo de perigo não está restrito ao Baixo Amazonas, à região de Parintins. Quem está aqui no Careiro da Vaz, quem nos assiste ali na costa do Curari, está assistindo o programa agora em Iranduba, sabe muito bem o quanto é perigoso algumas circunstâncias de navegação, principalmente como essa que o comandante ali, o comando naval ali de Parintins, explica no mapa. Me dá a imagem do mapa, Cristiano. No momento em que ele mostra o local do acidente. O local do acidente, meu amigo, é uma curva. É uma curva fechada. E no momento em que ele mostra esse local, eu lembro principalmente de um problema seríssimo envolvendo embarcações completamente distintas, de potências diferentes, mas muito diferentes mesmo. E aí, o que acontece quando chega em uma região de curva como essa que vai ser mostrada aqui no mapa? Segura aí. Passa só um pouquinho, Cristiano. Só para tirar a ponta da caneta aí, para mostrar que tem uma curva. Isso. Coloca no geral para o telespectador acompanhar. Olha, aqui a gente está falando de uma região de curva no Rio. Tem uma curva aqui. A embarcação de menor velocidade, ela vem de um lado, a embarcação de maior velocidade vem do outro. Geralmente, o que acontece? Não há um respeito, uma observação, assim como a gente tem nas rodovias. E olha, com uma rodovia sinalizada, com toda indicação de curva, às vezes acontece acidente. Imagina no rio que não tem sinalização nenhuma. Não se obedece. O limite, a distância da embarcação que está em maior velocidade dessa margem. Então, geralmente, o que acontece? Quem vem nessa embarcação sem potência, que está com o rabetinho ali, vem devagarzinho pela beira ali, margeando essa região. O outro vem do outro lado em alta velocidade. Não era para estar margeando. Deveria estar em uma distância considerável da margem. Porque isso oferece visibilidade e também condições de manobrar evasivamente para evitar o acidente. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que a embarcação de maior velocidade passou por cima do pobre do Rabeta, onde estava o cidadão que acabou perdendo a vida na última terça-feira. É claro. Isso vai ser comprovado. Para isso se fez uma reconstituição. Isso vai ser comprovado pelo inquérito que foi aberto pela Marinha para apurar as causas desse acidente lamentável registrado em Parintins e que serve de alerta para todos os que navegam em nossos rios. É necessário que tenha muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Vale a pena ter cuidado. Mesmo estando em uma embarcação de menor porte, que não tem tanta potência, sinalize, grite, levante o remo, balance. Faça que nem eu faço, meu amigo. Que às vezes ainda tentam passar por cima de mim. 11 e 55. Márcia Lasmar. Amaral, a gente vai sair lá de Parintins, vai voltar aqui para a capital para trazer notícias da zona centro-sul da cidade. Homem reage ao assalto e é baleado, jogado de ônibus. Olha só a situação na Avenida Bolivar Alvoro Maia, na zona centro-sul de Manaus. A gente vai ver agora como é que foi a sua ocorrência aqui na tela. De acordo com testemunhas, a vítima, o balconista Isaac Philips, de 22 anos, estava indo trabalhar quando os bandidos anunciaram um assalto no ônibus da linha 817. A vítima tentou reagir. Ele foi retirado do coletivo ainda no Bolivar Alvoro Maia e baleado. Eu trabalho aqui, eu estava recebendo meus funcionários. Foi quando o rapaz vinha descendo do ônibus, dois elementos lá executaram um tiro nele. O pessoal estava bem vestido, cada um estava com mochila, eles não estavam desarrumados não. A vítima que recebeu o tiro no abdômen foi atendida pelo SAMU ainda no local e encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio. A ação chamou a atenção de muitos curiosos, principalmente dos passageiros da linha assaltada. Eu estava ali esperando, ia pegar essa justa ou alternativa, que eu ia para o coroado. Aí eu disse, não, vou esperar a minha mesma. Aí quando eu escutei só o tiro, o rapaz já estava caindo pedindo socorro. A gente correu, muita gente correu para dar socorro para ele. E eu fiquei logo apavorada, que eu nunca tinha visto ninguém atirado assim em cima de mim, não é bem dizer. Na parede deste centro comercial na Avenida Bolivar, as marcas dos tiros. A polícia ainda investigou o caso. Olha só gente, a pessoa que estava transitando ali na rua veio dizendo, a gente nunca viu, ninguém nunca vai se acostumar com esse tipo de agressão, de agressividade. Até mesmo os policiais que convivem sempre com isso, a gente precisa ter essa consciência de nunca se acostumar com esse tipo de agressividade. A ação foi da seguinte forma, os ladrões entraram no coletivo, ele reagiu ao assalto, ele foi retirado ainda bem de dentro do ônibus e foi alvejado do lado de fora. E foi o que aconteceu com esse homem que foi alvejado ali no Bolivar Alvaro Maia. Agora, mais uma vez a gente ressalta aqui, a gente vai tentar buscar aí o estado de saúde dele para noticiar aí no nosso jornal em tempo que vai ao ar aí às 6h20 da tarde, para trazer para você aí como é que está a situação desse rapaz que infelizmente reagiu ao assalto e acabou sendo baleado. Essas pessoas que roubam, que estão ali praticando crimes, elas só têm duas intenções, ou mata ou morre. Porque não dá, gente, para a gente reagir. A gente já trouxe várias vezes aqui situações, a gente se indigna, porque eles estão levando o nosso suor, parte de tempo da nossa vida, porque quando a gente trabalha e ganha dinheiro, a gente está dando a nossa vida ali. É tempo de vida que a gente está dando ali. E eles, quando roubam da gente as nossas coisas, eles estão levando o que a gente gastou de tempo da nossa vida, o suor do rosto, o nosso trabalho. Então a gente se indigna, mas nessa hora é preciso, faz uma oração, reza, pede ajuda e mantém o sangue frio. Não reage, porque essas pessoas não têm nada a perder. E a gente tem a família em casa esperando, tem marido, tem filhos, tem a mãe, tem pai, tem todo mundo em casa esperando e não pode reagir a um assalto para acabar com um cidadão de bem desse jeito jogado no chão. Ali pertinho tem o estabelecimento comercial, vários estabelecimentos comerciais, e tem imagens do monitoramento de segurança ali do estabelecimento, que também vai ser usado para identificar os autores desse caso que aconteceu na Avenida Bolivar Alvaro Maia. E a gente traz essa situação de alerta, gente. Mais uma vez, não reajam a assaltos dessa natureza. Me dá um horário aqui, diretor. São 11 horas, 11 horas e 58 minutos, a gente vai trazer mais notícias para você. Mas, Alas, rapidamente, esse incidente aqui foi numa tentativa de assalto, não é isso? Uma tentativa de assalto a quê? Ao ônibus. Você lembra que ontem nós falamos sobre isso aqui no programa da comunidade? Está virando rotina e não se tem feito nada em relação a um problema sério que está se multiplicando. Já está na hora de dar uma resposta imediata a esse problema. Existem cidadãos e trabalhadores sendo ameaçados dentro dos coletivos. É uma maneira que a criminalidade encontrou rápida e eficaz de arrecadar dinheiro, de arrecadar celulares, de arrecadar bens e muito rápida. É o que está acontecendo. Olha, se eu abrir o telefone da comunidade agora, para que os motoristas de transporte alternativo comecem a ligar e denunciar o problema sério que existe de assaltos a ônibus executivos, transporte coletivo, de maneira geral, a gente não vai dar conta de atender tanto telefonema nesse programa. Já está na hora das... Olha, é um detalhe o que essa câmera pode fazer. O que a gente precisa é de uma resposta eficaz e imediata a essa onda de assaltos a coletivos aqui na capital, que tem prejudicado muita gente hoje. Foi um cidadão que saiu ferido. Por sorte, não é um ferimento de grande gravidade, que não traz tanto risco à vida dele. Já está sob tratamento médico, deve passar por uma cirurgia, aparentemente é um ferimento de raspão. A gente sabe disso porque não tem uma grande quantidade de sangue no chão, não existe nenhuma hemorragia de grandes proporções. Mas poderia estar morto. E isso serve de alerta até quando a gente vai noticiar. Eu queria agora noticiar no programa da comunidade a resposta da polícia. Quadrilha, quadrilha presa por conta de assalto a ônibus. Isso não está acontecendo só nas zonas norte e leste, onde opera boa parte dos alternativos. Está acontecendo aqui, na zona centro-sul, no centro da cidade, na zona sul, em todas as zonas de Manaus. Marcelo Asmar. Amaral, a gente vai trazer agora informações do centro da cidade, onde um casal foi preso tentando vender drogas. Olha só, ele tinha dinheiro, drogas e durante a abordagem tentou subornar os policiais militares. Quem vai trazer a informação pra gente é o repórter Fred Rocha, na tela. Olá, Fred. Olá. Nós estamos no centro aqui da capital, no cruzamento entre as ruas Pedro Botelho e Rua dos Andradas. Ontem à noite, aqui neste local, mais precisamente neste Hotel Dona Joana, a polícia recebeu uma denúncia pelo celular de que dentro de um quarto havia uma certa quantidade de entorpecentes. E de fato, assim que os policiais chegaram por aqui e que entraram no quarto, eles encontraram 185 trouxinhas de entorpecentes, 12 celulares, 2 cadernos com anotações sobre a venda da droga e ainda 24 mil reais em espécie. Tudo isso pertencia ao casal Doraneide Saboia de Vasconcelos, de 54 anos, e José Rosmar dos Santos, de 60 anos. Para tentar fugir da prisão, o casal ofereceu aos policiais uma quantia de 10 mil reais. Mas o fato é que a tentativa de suborno foi frustrada. Os policiais negaram esta quantia em dinheiro e o fato é que o casal acabou preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa. O caso foi registrado no primeiro dia. Eu volto com você ao estúdio. Vai se medir por si, vai achar que a mesma medida que tem na sua vida, tem também nos outros, vai responder por mais um crime além do tráfico de drogas, né? E a gente vê aí pra você como é que está a situação do tráfico de drogas na cidade. E principalmente a importância da denúncia. Olhe você a importância da população participando de cada canto dessa cidade. São 12 horas e 3 minutos. Mais uma vez a gente reitera aqui a importância de você ligar pro 181. Você não será identificado porque só você que está lá naquela rua, que está lá naquela esquina, sabe onde é que tem o tráfico de drogas, onde é que tem uma boca de fumo. E ajude a polícia a coibir esse tipo de ação na nossa cidade. Amaral. Suspeito de furtar casas nas zonas norte e sul aqui da capital, desde 2002, acabou preso pela polícia civil. Ele responde a pelo menos 11 processos. Reportagem na tela. Carlos Mário Macedo Ismael, conhecido como Kimura, de 38 anos, foi preso no Japiim, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, ele é especialista em furtos a residências e já responde por 11 processos pelo mesmo crime. Só em condenações ele tem 5. 5 condenações já, constando. Já foi preso 9 vezes, ele mesmo confessa aqui pros senhores. É um sujeito extremamente audacioso. É como eu disse, é o rei ou o valete do jogo de baralhos da criminalidade hoje, dos crimes patrimoniais em Manaus. Uma das vítimas foi um policial militar que teve a casa furtada. Ele atuava principalmente nas zonas norte e sul da cidade, desde 2002. Kimura era investigado havia dois meses e a polícia chegou ao criminoso depois de grampear o celular dele. Em uma das interceptações telefônicas, ele diz, inclusive, que ele pede pro comparsa não ligar pra ele naquele momento, porque ele está torando um cadeado. Ele vai responder pelo crime de furto e foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. Antes tarde do que nunca, né? 13 anos depois ele vai preso. Responde a 11 processos. Estava em liberdade fazendo aquilo que ele é melhor, né? Fazendo aquilo que ele é especialista, né? Cortando o cadeado. O comparsa liga pra ele e ele diz, peraí, não posso te atender não, tô cortando um cadeado agora. Pois bem, agora ele vai tentar cortar o cadeado da Raimundo Vidal Pessoa. Vamos mudar de assunto. Você que está em casa, obrigado pela audiência. São 12 horas e 5 minutinhos. Boa tarde pra você que está chegando agora e está acompanhando, claro, mais uma edição. Edição de sexta-feira do programa da comunidade. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, inclusive, pra acompanhar Márcia Lasmar e a dica de todos os dias. Marcinha, é com você. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faço tempo parar pra você com o Imecap Rejuvenescedor. O Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra o Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben, Imecap Rejuvenescedor. Tenha garantia de qualidade de Vico Farma. Não aceite outro. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcinha. Doze horas e seis minutos. Deixa eu falar uma coisa pra você. A gente vai pra um rápido intervalo, mas prepare aí do outro lado. Afaste tudo que tem na sala, prepare a TV naquele volume especial, porque daqui a pouco tem Rabo de Vaca fazendo um showzinho muito bacana pra gente aqui nos estúdios, especialmente pra você que tá em casa. Até já!